Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é... O coelhinho que não era de Páscoa. Vivinho era um coelhinho branco, redondo, fofinho. Todos os dias Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual era a melhor couve para comer. Os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham se resolvido. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu pai. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu bisavô. Mas Vivinho não dizia nada. Os pais, os avós e os irmãos lhe perguntavam. E você, Vivinho, o que vai ser? Bom, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero ser. Eu, definitivamente, não quero ser um coelho de Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe de Vivinho se escandalizou e desmaiou. Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor Florindo, a borboleta Julieta e a abelha Melinda. E os irmãos de Vivinho diziam. Onde é que já se viu coelho brincar com a abelha? Os pais de Vivinho se aborreciam e diziam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que vamos parar com esta avadiação? E Vivinho respondia. Não se preocupem. Eu estou aprendendo uma profissão. Só se ele estiver aprendendo a voar. Diziam os pais de Vivinho. Só se ele estiver aprendendo a zumbir. Caçoavam os irmãos de Vivinho. E Vivinho sorria e saia pulando para encontrar os seus amigos. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas e... Não tinham mais ovos de Páscoa para vender. Em todos os lugares a resposta era a mesma. Tudo vendido. Não temos mais nada. O casal coelho foi a todas as fábricas da floresta. Do seu Antão. Do seu João. Do seu Simão. Do seu Veloso. Do seu Matoso. Do seu Cardoso. Do seu Tônio. Do seu Petrônio. Do seu Sinfrônio. Mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido. Tudo vendido. Tudo vendido. Não temos mais nada. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa. Isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças. Ah. Mas já fomos a todas as fábricas. Ih. Não tem mais jeito não. Os irmãos do coelho Vivinho. Estavam tristes. Seria nossa primeira distribuição. Que tristeza no coração. Vivinho. Que vinha chegando com a abelha Melinda. Disse. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? E os irmãos responderam. É porque nós não sabemos. E Vivinho completou. Pois eu sei. E como você aprendeu? Perguntaram todos. Com os meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão. Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores. Com a borboleta Julieta. E o beija-flor florindo. E a abelha Melinda. Que é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo que é doce. A casa da família coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai coelho. Mamãe coelha. Os irmãos coelhos. E os amigos também. Vivinho comandava tudo. Quando a Páscoa chegou. Todos estavam preparados. E as cestas de ovos estavam prontas. E todos estavam contentes. A mãe de Vivinho disse. Agora nosso filho tem uma profissão. E o papai de Vivinho falou. Cada um deve seguir a sua vocação. Por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho. Olá.